E olha isso, mais três mulheres se apresentaram no primeiro distrito policial de Rio Preto como vítimas do falso embaixador da ONU, Organização das Nações Unidas, que forjou o próprio sequestro para fugir do casamento. O caso chegou à polícia em setembro deste ano. De acordo com o delegado José Luiz Barbosa Jr., as novas vítimas são três ex-namoradas do suspeito. Uma delas, que não quis ser identificada, teve um relacionamento com o advogado há sete anos. O suspeito está foragido e pode responder pelo crime de estelionato. Ao todo, cinco mulheres denunciaram o falso embaixador. Veja o que o delegado disse sobre o caso. A descoberta, na verdade, foi... Ela passou a verificar que o que ele dizia, o suposto patrimônio que ele ostentaria, não seria condizente com a realidade. E, a partir disso aí, já desconfiando das propostas, do que poderia ser proporcionado a ela, ela acabou terminando o relacionamento com ele. E uma outra sequer chegou a se relacionar com ele. Apesar da proposta de namoro ter sido feita, ela acabou recusando. Ele se passava por embaixador, dizia que tinha uma série de compromissos, e que, então, ele precisava de alguns tipos de favores, como, por exemplo, a elaboração do próprio site dele. A pessoa esteve aqui, preçou declarações, dizendo que pagou para ele por um serviço de advogado que não foi realizado. Então, a gente percebe que ele se prevalecia dessa condição de embaixador e também de uma suposta boa condição financeira para tentar, novamente, ludibriar as vítimas e tentar obter algum tipo de benefício.